Música Esse ano o Festival Teatro em Movimento está fazendo 16 anos, olha que maravilha. Eu já participei uma vez, estou participando pela segunda vez e é um prazer. É um prazer porque é delicioso fazer teatro, é um prazer porque é importantíssimo ter esse tipo de movimento, que movimente o teatro no Brasil, que a gente no Rio e em São Paulo possa ver coisas daqui, que BH possa ver coisas de Rio e São Paulo, enfim, que a gente se veja uns aos outros. É um prazer fazer parte desse festival. Eu acho muito massa quando a gente senta para ver uma festa sem saber muito o que vai vir e aí vem uma coisa que você fala assim, putz, é isso mesmo que mola, movimento tem que acontecer em tudo. Então, teatro em movimento, música em movimento, gente em movimento, cultura em movimento. Meu nome é Vinícius, eu faço parte do projeto Palavra Viva, teatro em movimento cede cortesias para a gente. Então, acho que trazer o teatro a mais assistível às pessoas, não estar localizado só em um lugar, centralizado em um lugar, eu acho que expande as pessoas, dá um eixo bem interessante para as coisas, de levar mais cultura mesmo, levar o teatro, de levar a educação e etc. Intercâmbios de cidades e de países, levar as coisas de outras cidades, outros locais e outras propostas para espaços diferentes, acho legal e muito importante. É bonito, gostei muito, quero ainda ver peças daqui sendo levadas para lá e mais peças trocando várias fronteiras, cruzando várias fronteiras e estaremos lá a postos para estar mais inspirados cada vez mais com o teatro e com todas as artes possíveis. Então, alegria é muito grande participar desse projeto, desse festival diluído durante o ano, que é o Teatro em Movimento, que tem tanto tempo, então fazer parte disso com um espetáculo que eu tenho tanto carinho e tanta alegria de fazer é muito gostoso. Vem pro teatro! Vem pro teatro! Vem pro teatro!